Me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas Forças Armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três Forças, sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa com o apoio das Forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial. Qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e, ao mesmo tempo, um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação, é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou.